Estamos recebendo hoje, com grande satisfação, a senhora vice-presidente da Argentina, a senhora Gabriele Michetti, que também ocupa o cargo de presidente do Senado Federal naquele país. E nós tivemos agora uma reunião de trabalho muito produtiva, datando naturalmente da agenda bilateral que interessa ao Brasil e à Argentina. E o primeiro tópico que tomamos a liberdade de mencionar a senhora vice-presidente diz respeito ao acordo automotivo entre o Brasil e a Argentina. Salientei, com a concordância de sua excelência, a senhora vice-presidente, que é importantíssimo tanto para o Brasil como para a Argentina. Relembrando que o ministro da Indústria e Comércio, o ministro Armando Monteiro, muito recentemente esteve lá na Argentina tratando também deste assunto. Também, portanto, nós reiteramos a importância de estabelecermos um cronograma de negociações bilaterais sobre essa matéria. É claro que a meta é alcançar progressivamente, em condições equilibradas, o livre comércio bilateral nesse setor, no setor automotivo. Também tomei a liberdade de apenas relembrar, já que o assunto está permanentemente em pauta, a questão da negociação Mercosul e União Europeia. interessa tanto ao Brasil como à Argentina esta relação com a União Europeia. E está apenas mais uns pontos, eu tenho observado, salientei a sua excelência, em visita a países que fiz a Europa, alguns pontos que devem ser ainda discutidos, mas muito brevemente é possível que nós consigamos consolidar este acordo Mercosul e União Europeia. De igual maneira, os senhores sabem que durante muito tempo eu coordenei a questão das fronteiras no nosso país, combate ao tráfico de drogas, tráfico de pessoas, enfim, a este crime organizado que é transfronter isso, e salientei mais uma vez a necessidade de nós estabelecermos um trabalho conjunto nessas localidades fronteiriças. Até existe uma comissão, que é a Comissão de Cooperação e Desenvolvimento Fronteiriço, que nós também estamos enfatizando que nós devemos revigorá-la cada vez mais. Sua Excelência até lançou uma ideia muito importante, que seria, além do trabalho de execução para o combate à criminalidade, também imaginou-se a possibilidade de um tribunal penal latino-americano, ou pelo menos em alguns países da América Latina, que pudessem cuidar desse assunto. Portanto, nós teríamos muito maior presença internacional em relações com outros países, se soubéssemos, nós próprios aqui, cuidarmos deste assunto, no que concordei inteiramente. Finalmente, apenas enfatizei a necessidade, mais uma vez com a concordância de Sua Excelência, de uma integração cada vez maior das cadeias produtivas do Brasil e da Argentina. Então, esta visita da senhora vice-presidente, que foi antecedida até por uma visita do presidente Macri ao nosso país, vai continuar aquilo que já vem de muito tempo, ou seja, uma relação fraterna, uma relação solidária, uma relação muito produtiva entre o Brasil e a Argentina. Tomo a liberdade de deixar a palavra. Obrigada. Vocês sabem que os argentinos e os brasileiros temos uma história longa de relacionamento e um dos âmbitos de relacionamento é o futebol, mas nós vamos buscar não tocar neste assunto e vamos falar nos aspectos aos quais o seu vice-presidente mencionou. Realmente, a Argentina, com esta nova gestão de governo, quer aproximar-se ao Brasil com muita humildade, com muita disposição para estabelecer uma relação afetuosa, de irmandade, como temos estabelecido por anos, sabendo que as diferenças é quando se pode aprender e se pode crescer. E nos interessa realmente poder estabelecer um relacionamento produtivo, construtivo, encontrar oportunidades que façam bem aos dois países, buscando que nestes temas que o vice-presidente fazia menção e em tantos outros, possamos juntos encontrar mecanismos e acordos que realmente nos façam levar a nossa gente o bem-estar e possibilidades de sair da pobreza e de situações que realmente todos os nossos países latino-americanos hoje requerem e certamente os nossos também. Os temas que coincidimos são os que o senhor vice-presidente mencionou, a luta contra o crime organizado, especialmente o narcotráfico, a luta contra a pobreza, através do estabelecimento de melhores relações comerciais e relações econômicas que nos permitam mais investimento, mais comércio, porque sempre que há mais investimento e mais comércio há mais oportunidades e nós acreditamos que a cidadania, que a população que está em situação de vulnerabilidade só pode ascender a uma vida de bem-estar e de trabalho e, obviamente, isso requer mais comércio entre os nossos estados e também a intensificação das relações parlamentares. No meu caso, a vice-presidência também é a presidência do Senado na Argentina, que trata especificamente das relações bilaterais argentina-brasileira. A ideia é trabalhar deputados e senadores, especificamente nos temas que fazem o nosso relacionamento. Na Argentina, há duas comissões com essas características, uma com o tema do relacionamento Argentina-México e outra Argentina-Chile. E agora vamos trabalhar em uma comissão Argentina-Brasil. Isso realmente parece importante, porque, como eu dizia com o senhor vice-presidente, no século XXI a política exterior também se constrói a partir dos parlamentos, porque enriquece a nossa voz como Estado o fato de ter toda uma construção que esteja perpassada pelas diferentes visões que tem um parlamento e as vozes federais que os nossos parlamentos têm ao estar representando os estados e as províncias, no caso da Argentina e do Brasil. Isso em termos gerais. Eu só quero adicionar que eu convidei a sua excelência para os Jogos Olímpicos, pedindo que transmita a todo o povo da Argentina. É um evento importante para o Brasil e seria muito enriquecido com a presença da Argentina nesse evento. Não me quepa dúvida que vai haver muitos argentinos aqui, como no Mundial, igual. Não me quepa dúvida que vai haver muitos argentinos aqui.